Só de dar uma rápida olhada, já dá pra ver o tanto de campeões por aqui. Ô Andressa, tô sabendo que você ganhou medalha aí. Você ganhou medalha no quê? De futsal. Você foi goleira? Fui. Então você fechou o gol? Fechei. Todo mundo que tá aqui participou de um campeonato entre eles, em duas modalidades, no futsal e no basquete. E hoje é o dia da premiação. Portanto, é um dia especial por aqui. É uma gratificação pra gente, né? É uma socialização, uma integração esse evento. Estamos no encerramento dos Jogos Internos do programa Unidos no Esporte. Ao todo, 150 alunos participam dessa atividade. E com detalhes que deixam essas conquistas ainda mais especiais. Todos os alunos aqui são portadores de algum tipo de deficiência. Deficiência essa que não foi capaz de pará-los em nenhum momento. Eles, inclusive, adoraram o campeonato. Não só pela competição em si. É que a gente joga entre nós, alunos, contra as escolas. E faz amigos. E faz amigos. E olha o nível do torneio, pareceu acirrado. Tinha até craque jogando. Qual que é o teu nome, irmão? Bruno. Mais conhecido como? Cristiano Ronaldo, Felipe Coutinho, os bons. Por quê? Porque eu jogo igual a eles. A ideia do programa é auxiliar no desenvolvimento motor e físico dos alunos. Mas se engana quem acha que são só eles que se divertem por aqui. Nas atividades, até os professores entram na roda. E se sentem orgulhosos também pelo trabalho feito. Então isso é muito gostoso. Ver eles interagindo um com o outro, brincando, praticando esporte, fazendo recriação, dançando. Isso para nós é um divertimento junto com eles. Com muita alegria e conquistas, esses alunos não esquecerão esse dia tão cedo. E se alguém, mesmo depois desses exemplos, ainda duvida da força do esporte e de programas como esses, basta ouvir o que os próprios alunos aprendem junto com o esporte. André Bastos, para a Rede Vidas.